Olá, hoje a dica vai para você, que vai sair candidato a vereador. Você já tem uma causa para defender, seja ela geográfica, seja ela social, para a sua cidade? O que você vai propor fazer depois de eleito? Será que o que você vai propor é o que a população realmente quer? É o que o eleitor que vai votar em você está querendo? Cuidado com os temas gerais. Vou cuidar da saúde, tá? E daí? Que saúde é essa? Você vai precisar começar a especificar que tipo de ação você vai fazer depois de eleito. É essa a dica. Especifique o que você vai fazer para poder convencer os eleitores a votar em você. Até a próxima dica. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí